O Cidade Alerta Alagoas mostrou ontem o apelo de uma mãe. O filho dela, Raniel Pedro, de 10 anos, desapareceu no clima bom. Infelizmente, nós temos agora uma notícia muito triste, muito ruim sobre esse caso. Vamos ao vivo com o Bruno Protasio, porque o Prota vai nos contar detalhes do que aconteceu com esta criança. Prota, afinal de contas, qual é a informação, o que a gente pode trazer nesse momento? Olha, Tiago, é aquela informação que a gente nunca quer passar. O pequeno Raniel, de apenas 10 anos, foi encontrado morto nesta manhã e a área já está isolada aqui no clima bom. A polícia já chegou, foi acionada após os familiares também chegarem ao local, foram os primeiros aqui na região. Eu vou conversar com o tio do Raniel Pedro, o seu Joelson Silva dos Santos. Seu Joelson, como é que a família ficou sabendo dessa situação? A gente ficou sabendo, depois de 10 horas, que ele saiu de 7h30 para ir para o reforço. Então, chegando no reforço, ficamos esperando. Quando foi 10 horas, por volta de 10, 10h20, a gente ligou para a professora, porque ele não chegou em casa. Então, ligamos para a professora, a professora relatou que ele nem lá apareceu. E hoje pela manhã, foi a família que encontrou ou foram outras? Hoje pela manhã, passou um rapaz, ligou para a minha irmã, perguntando se ela era mãe. Avisamos que era madrinha, ele disse, olha, tem uma criança jogada aqui por trás da Limpel, próximo da Limpel. Agora, a senhora tem que ser forte. A gente ligou para a tia, ela ligou para a tia, a tia veio e quando chegou aqui, encontrou, já viu que era ele. O corpo apresentava algum sinal de violência? Não, o que ela só pôde ver foi que estava saindo sangue do nariz e da boca dele, mais nada. A família tem alguma ideia, desconfia de alguma coisa que pode? Não, não, não. A gente pensava que tinha sido o pai que tivesse vindo pegar ele, porque a mãe é separada do pai. Mas aí a mãe foi para Recife, para Gaibu, com o secretário, né, o Alfredo Gaspar, ver se ele estava lá. Mas chegando lá, constataram que ele não estava, a criança não estava lá. E hoje de manhã ligaram e a gente veio para aqui e constatamos isso. A morte de uma criança de 10 anos. E ontem para hoje, vocês receberam algum tipo de informação de vizinhos, de alguém que pode ter visto ele? Não, ninguém viu. A gente perguntava, ninguém viu, ninguém viu nada. Quando ele saiu, no trajeto dele para o colégio, ninguém viu nada. O colégio fica perto da casa? O colégio fica perto e o reforço também, que ele ia para o reforço de manhã, foi para o reforço de manhã. Ele voltaria normalmente de que horas? 10 horas da manhã, ele tinha que estar em casa. Não voltou. Mas tardar, 10 e 20, porque era o trajeto dele chegar em casa. Não dá 10 minutos você ir da casa para o reforço. Muito obrigado por ter falado com a gente, muita força para a família, é o que a gente deseja nesse momento. E mais familiares, Tiago, estão aqui no local. É um momento de muita tristeza para todos. A polícia também já está aqui com a delegacia de homicídios. O delegado Fábio Costa, doutor Fábio Costa, já está aqui apurando mais informações. Conversou agora há pouco com os militares que estavam aqui na ocorrência. Doutor Fábio, o que já se tem de informação sobre este caso? Olha, bom dia, bom dia a todos. As informações são aquelas que já são de conhecimento de todos. Enfim, o menino havia desaparecido na manhã de ontem, quando havia saído para uma aula. E o corpo dele acabou sendo encontrado nessa madrugada. Nós já estamos fazendo os primeiros levantamentos, as primeiras investigações aqui durante o plantão. Esperamos avançar ainda hoje, nesse caso, esperamos ainda hoje ter algum tipo de direcionamento. O corpo da criança foi de maneira muito trágica, desolvado aqui. Enfim, um crime que choca todos, inclusive as equipes policiais. A gente vai enviar todos os esforços para elucidar esse crime o mais rápido possível. Previamente, pelo que foi visto aqui na cena, por exemplo, o corpo da criança apresentava alguma marca de violência? Isso já foi informado, delegado? A gente está esperando a perícia, o Instituto de Criminalística, para poder tirar aquele lençol que está cobrindo o corpo da criança para a gente analisar. Mas, pelas primeiras informações que a gente colheu, não há nenhuma marca de ferimento, aparentemente. Aparentemente, não há nenhum ferimento no corpo da criança. Mas isso a gente só vai verificar quando as equipes do IC chegarem aqui, que a gente vai fazer uma avaliação melhor dessa situação. Para saber qual teria sido a causa morte dessa criança. Aqui a gente observa que tem uma câmera de segurança e um galpão na frente. A polícia pode buscar essas imagens hoje? Isso pode ser um fator que ajude na investigação? Com certeza, com certeza. As imagens podem ter um fator preponderante na elucidação e na rapidez da investigação e da conclusão desse crime. O fato é que a gente vai fazer tudo o que for possível para avançar na elucidação desse crime o mais rápido possível. Muito obrigado por ter conversado com a gente, delegado Fábio Costa, que vai apurar mais informações agora, Tiago, sobre o caso. É uma área de movimentação. O corpo foi encontrado ao lado de uma área que está isolada de um terreno onde não há nenhum tipo de construção. Está vendo esse tapume? É o isolamento do terreno. O corpo estava ao lado. Foi encontrado por um morador aqui da região que acionou a polícia. A família está aqui num momento muito difícil e a polícia agora vai buscar todos os detalhes. A gente mostrou agora há pouco também a câmera de segurança, que é virada exatamente para este ponto da rua. Se ela estiver em funcionamento, se essas imagens realmente forem gravadas e disponibilizadas para a polícia, com certeza vão ajudar na investigação deste caso. A área foi isolada para que agora, depois, o Instituto de Criminalística e o Instituto Médico Legal possam fazer também os procedimentos necessários nesse momento. Eu volto com você, Tiago.